O que eu sou, até parece que carece de alguém Chateação, todo esse teu balanço sem inspiração Tá de bobeira, amor, então comece a respeitar nosso quintal Te engendei sua vida e hoje o teu discurso tá pegando mal E o som, até parece que carece de alguém Chateação, todo esse teu balanço sem inspiração Tá de bobeira, amor, então comece a respeitar nosso quintal Te engendei sua vida e hoje o teu discurso tá pegando mal Tão forte aos seus, quantas estudas estão sem dor Parece seus, se Deus não decide ser o criador E o que me faz chorar é perceber a luz e erros no Brasil Te julguei errado e foi, perdas de tempo, eu prefiro o fim Tão forte aos seus, vandais escutas e o tempo de chão sem cor Eu te julguei errado e foi Pertar de tempo não prevê o fim Eu te julguei errado e foi Pertar de tempo não prevê o fim Eu te julguei errado e foi